Tira lá o câncer dela, vai, vai, tira lá o câncer dela, vai, tira o câncer dela, vai, tira, tira, isso, tira o câncer dela, tira o câncer dela, tira o câncer dela, tira, tira o câncer dela, na tua boca só me obedece só a Satanás, nome de Jesus, mãe, quem tá aqui, quem tá aqui, qual obsessor que tá aqui, qual espírito tá aqui, vamos lá, fala, Exu Caveira, Exu Caveira, tá vendo gente, tô aqui na família aqui, católica aqui, essa mulher aqui foi vítima aqui de um ritual, né, colocaram o câncer dela, o esposo dela tá filmando, é verdade ou mentira, irmão? Verdade, verdade. Eu lhe falei o quê? Eu lhe falei, aí, ó. Falou tudo isso, passo. Aí, ó, a mulher tá aqui manifestada aqui, vai lá, tira, tira, tira aí, tira aí, vai, tira isso daí, vai, tira isso daí, vai, tira isso daí, tira tudo isso daí, vai, ela vai voltar a engordar novamente, vai, sexta-feira ela vai, 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 vai ter ânsia de vômito forte, vai. Começa a provocar a ânsia de vômito dela, aqui, agora, aqui, vamos lá, começa a provocar a ânsia de vômito dela, agora, aqui, agora, mas sexta-feira ela vai ter o sinal da libertação dela, ó lá, ela vai começar a vomitar, ó, 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 ó como isso é espiritual, aqui, ó, como é que eu tô aqui, arrepiado aqui, ó, aqui, isso aqui é o poder de Deus, olha lá, olha lá, olha lá, começa a provocar a ação de vômito nela, começa a provocar a ação de vômito nela, você que ganhou o trabalho no cemitério, você que ganhou o trabalho no cemitério, filma cá na frente, ela vai vomitar cá. Isso, vem pra fora aí a feitiçaria Vem pra fora 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 a feitiçaria Isso Vem pra fora a feitiçaria 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 Ó, aqui ó Ó, as duas também começaram a vomitar Ó Diz Jesus, diz Jesus Fala que você perdeu Satanás Fala que você perdeu na vida dela Fala que você perdeu 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 De pé, não, de pé, fala que você perdeu Em nome de Jesus Em nome de Jesus Fala que você perdeu 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 Eu quero ver Tá vendo? Tá vendo? Tchau